Olá Marcelo, estamos chegando com mais informações e hoje teve sessão extraordinária na Câmara de Americana, a última sessão do ano para o recesso, que agora os vereadores entram no recesso e retornam aos trabalhos apenas no dia 20 de janeiro. Na sessão de hoje foi votado o projeto do Executivo Dinheiro Direto na Escola, uma proposta do governo municipal para investimento nas escolas municipais. Nós vamos ouvir agora o secretário de Educação aqui de Americana, Vinícius Guizini, falando a respeito da importância deste projeto. Vamos ouvi-lo. Jairinho, agora nós estamos conseguindo ampliar o escopo, as possibilidades de utilização desse recurso. O projeto Dinheiro Direto na Escola já havia sido aprovado por essa casa e agora com o fechamento das contas, o fim do ano, nós vamos conseguir ampliar os recursos. Então nós vamos distribuir para 51 unidades de educação de Americana, municipais, esses recursos de forma, de acordo com o número de alunos, enfim, para que elas possam fazer as suas reformas, adquirir equipamentos, adquirir os seus bens, para que também consiga melhorar a qualidade e a sua estrutura para atendimento dos nossos alunos. Quer dizer, é importante agora no ano, já em 2022, os projetos com as escolas recebendo esses recursos que vem em boa hora, porque muitas escolas já são bem assistidas, são apenas escolas municipais, né, Vinícius? Exatamente, as escolas municipais agora vão receber esse recurso, né, o nosso planejamento é para que seja ainda nesse ano, para que ao longo desse período, inclusive aproveitando o período das férias, elas consigam fazer as intervenções necessárias para melhoria, né, na sua estrutura física ou equipamentos de informática, enfim, aqueles que elas acharem adequados para complementar aquilo que a secretaria já tem feito. Ninguém melhor do que o gestor, o diretor, o conselho, a escola, a comunidade, para decidir aquilo que é importante para a sua escola. O projeto foi aprovado por 18 votos favoráveis, não havendo mais nenhum projeto para ser votado, dou por encerrado a ordem do dia. Ouvimos o secretário de Educação de Americana, Vinícius Guizini, a respeito do projeto para a destinação de recursos para as escolas municipais, com o projeto dinheiro direto na escola, que foi aprovado hoje em segunda discussão na sessão extraordinária. A partir de agora, os vereadores estão livres para voltar apenas no próximo dia 20 de janeiro, quando será retomada a sessão no Legislativo Americanense. Lembrando que nesse intervalo também haverá a mudança do prédio, saindo do Divino Salvador, indo lá para a Avenida Bruno Monsenor Nardini, ali do lado da Nardini, onde funcionará a partir do ano que vem o prédio do Legislativo Americanense. Voltamos ao estúdio com o Marcelo Hartmann e o programa A Voz do Povo.